Olá pessoal seja muito bem-vindo bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal hoje vocês estão vendo que eu tô com uma pessoa até parecida comigo aqui né mas não é meu parente né ele tá do lado vamos ver se eu acerta a câmera do lado de cá e isso acertei do lado de cá e o objetivo o que que é eu trouxe aqui o Roberto Miller ele é especialista em um tipo de investimento uma maneira de você poupar uma maneira de você é guardar dinheiro para o futuro então trouxe o Roberto Miller para ele explicar um pouco mais sobre como que funciona o conhecido aí né consórcio que é o nome popular né Miller que basicamente faço uma introdução aqui foi criado por funcionários do Banco do Brasil só para contextualizar um pouquinho antes de passar a palavra para o Miller tem alguns vídeos no canal falando sobre a minha opinião sobre uma diversidade de investimentos mais básicos mais simples e por exemplo tem um vídeo da poupança aí a galera vai lá assistir um vídeo sabe Miller não saia da poupança o cara só lê o seu título mas não assiste o vídeo todo é não saia da poupança dentro daquilo que eu ensinei naquele aula né naquele vídeo é outro vídeo é saia da poupança porque o título é para chamar é o nome da aula e aí dentro da aula dentro do que aquilo que eu tô explicando a eu quero que vocês que estão nos seguindo aqui tomem as suas decisões financeiras eu sempre costumo falar Miller que quando a gente fala de dinheiro de finanças de investimentos as pessoas tomam decisões muito emocionais né então ah não dinheiro é para gastar é uma decisão emocional né ou não dinheiro é para poupar eu gosto de guardar dinheiro eu por exemplo Michael prefiro guardar e ter dinheiro só que na verdade quando a gente quer se se desenvolver né chegar no próximo nível ter mais dinheiro a para gente ter mais tranquilidade financeira a gente tem que tomar decisões mais racionais então acredito que é muito válido tudo que o Miller vai falar vai passar aqui para nós para gente entender como que funciona essa modalidade de a gente guardar dinheiro e investir falei alguma bobiça sobre consórcio Miller ou é mais ou menos isso é mais ou menos um prazer isso boa tarde boa tarde a todos é um prazer estar aqui contigo Michael está com o cabelo espalhado aí pode dar uma arrumadinha isso vamos arrumar o cabelo mas nós é o consórcio já é um velho conhecido nosso né hoje ele é regulamentado pelo banco central e a gente através da DEMICOM que é consórcios nós temos alguns meios para tanto guardar como para angariar fundos para criar um para criar um patrimônio maior não fazer uma previdência imobiliária né nós temos vários caminhos isso todos todos esses caminhos que eu citei aqui é através de uma carta de crédito de imóveis a carta é padrão carta é padrão do que a gente sempre já já fez consórcios né mas dentro da nossa linha nós temos por exemplo é o acelerador patrimonial dentro do consórcio nós temos um meio na qual a gente consegue é através de duas cartas ou três cartas isso vai crescendo gradativamente a gente consegue aumentar o número de imóveis comprados durante um ano você começa comprando um começa comprando dois depois parte para três pode partir para cinco e vai aumentando gradativamente através do sistema que a gente tem né é bem simples mas é ele é bastante difícil de entender somente falando né e depois nós temos também é a previdência imobiliária ou seja ele já é uma sequência né do do acelerador patrimonial porque porque a partir do que você tem vários imóveis né você vai ter uma previdência no futuro porque o consórcio inclusive maicon ele é somente 18 anos tá é uma diferença do financiamento financiamento é 30 anos consórcio 18 anos mais um detalhe importante que eu quero passar aqui para vocês não tem juros o consórcio ele apenas tem uma taxa de administração e vamos dizer que dá 0 10 por cento ao mês sendo anual 1.20 isso é uma coisa muito interessante interessante primeiro ponto só para eu pontuar aqui se a gente comparar o financiamento porque assim brasileiro 99.9% vai comprar financiado sim vamos falar do carro para nem falar de casa que a conta é maior né então cara não existe juros de 0.5 que eu tô colocando mais digamos assim não existe juros de 0.5 porque 0.5 que o banco paga na poupança né então o consórcio mesmo tendo a taxa de administração vai ser muito menor que o financiamento claro tem que ter toda uma programação financeira às vezes o cara já tá com o carro financiado e ele vai se programando pega uma carta mais pequenininha depois vai aumentando alguma coisa assim exatamente também podemos fazer assim você citou o carro né nós conseguimos nas primeiras 24 parcelas do consórcio de veículos fazer uma taxa uma meia taxa ou seja você vai pagar 50% da parcela durante os primeiros 24 meses após os 24 volta a ser 100% então se você já tem um carro financiado ele não vai impactar o consórcio não vai impactar muito no teu financeiro porque você só vai pagar 50% da parcela até durante 24 meses já no imóvel no imóvel maicon nós temos o plano 50 o que que é o plano 50 também é 50% da parcela a gente consegue fazer 50% da parcela até contemplar a carta até contemplar a carta de imóveis é um caminho maravilhoso ou seja você tem um imóvel financiado e você eu gostaria de trocar teu imóvel que tá teu financiamento para poder colocar a carta de crédito porque ele dá uma diferença de 50% na parcela tá no saldo que você tem com o consórcio que você vai fazer então a gente consegue até contemplar a carta que você ainda vai estar o financiamento junto com o consórcio nós conseguimos colocar 50 por cento da parcela isso é muito bom para quem tá querendo fazer essa mudança né top demais lembrando sempre que não tem juros né ser um dos pontos não é muito importante e nós temos também para muitas pessoas que são empresários que estão buscando é captar recursos para a empresa através do consórcio nós temos também um meio para que isso aconteça tem muita gente fazendo o dinheiro trabalhar para ele né a gente faz isso através de um escalonamento financeiro e para buscar um valor de 23 milhões é a gente contempla uma carta pequena e contrata várias outras cartas pequenas de 250 mil exemplo certo para que todo mês e dando um lance maior do que o normal e vai escalonando todo mês a gente vai contemplando uma carta e o empresário vai colocando dinheiro no caixa e sem ter que esperar quando vai ser contemplado quando né apesar do que o consórcio é um uma contemplação por sorteio todos os meses uma contemplação por sorteio e nós temos várias contemplações por lances e são vários tipos de lance temos o lance embutido que é vinte por cento do do crédito que a pessoa contrata a gente tira da própria carta para dar um lance nós temos o lance fixo que é vinte por cento da carta e vinte por cento em dinheiro e nós temos também o um lance livre que é o lance livre que é o lance dinheiro né a pessoa tá precisando de buscar um fundo ele dá um lance maior nós temos o mínimo e o máximo né e ele consegue contemplar a carta e usar aonde ele bem entender né quando eu falo onde bem entender porque nós temos alguns meios também aí nós podemos usar a carta de imóveis para quitar um financiamento para reformar um imóvel a mesma carta que você pode comprar um imóvel você pode reformar teu imóvel você pode quitar o teu financiamento né então assim como eu te falei no início já essa carta nós temos vários meios é de imóveis tá a gente tem que dar o start de comprar uma carta de imóveis e depois de contemplado a gente decide o que vai fazer com ela ou antes disso a gente decidiu quero dar um lance para poder captar dinheiro tem pessoas que fazem o seguinte elas fazem uma carta de um milhão por exemplo né mas elas estão precisam elas têm 600 mil e precisam de um milhão o que que ela faz ela compra uma ela compra uma carta de um milhão dá 600 mil de lance contempla recebe um milhão ela consegue comprar idealizar o que ela quer e tem bastante caminhos né e o interessante o consórcio nós temos também vários várias linhas é um é veículos e seria carros e motos nós também estamos hoje é a demicom ela é só se ela ela se juntou com a consegue de curitiba né consegue era muito forte em veículos então nós temos a linha de pesados também que a caminhões nós temos a linha de jet ski de embarcações né lanchas e também a linha de aeronaves já na linha de lanchas e aeronaves geralmente são novos tá mas dependendo da condição e do ano daquela embarcação a gente também consegue alienar uma carta a um um objeto desse e usado usado é mas geralmente é novo objeto que novo barco novo enfim então são esses esses meios que a gente tem aqui e essa parte da lancha aí hein bom né legal jet ski não vale a pena sonhar né jet ski é mais baratinho mas a lancha alguns milhãozinhos enfim só para sonhar aqui e continua lá e é legal que você pode juntar mais de uma pessoa para comprar como a gente tá né você pode pegar três amigos é fazer uma carta para os três e comprar uma lancha comprar uma aeronave né e dividir as despesas e mais pessoas você vai comprar uma aeronave uma lancha sem juros e você precisa capitalizar você não precisa tirar teu dinheiro do bolso daqui um milhão oitocentos mil numa lancha você vai ter uma carta contemplada vai pagar por meio sem juros escolha 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 a quantidade de meses né mas temos cartas em andamento e cartas novas então fica a critério do cliente o que ele quer e é e para ter uma ideia mais mais com só assim a gente tem uma ideia de um crédito imobiliário tá a gente tá falando aqui em meia parcela em crédito em valores mas numa carta numa carta de 300 mil e meia parcela que é o plano 50 hoje a parcela estaria em mil reais mil e nove reais até a contemplação 300 mil de crédito para pagar mil reais por mês parcela de mil uma carta de 300k naquele plano 50 né isso eu tô anotando aqui tô fazendo um resumo no final vou retomar esse resumo daí você me corrige se eu acho que isso não impacta no teu financeiro né como você falou eu gostei da lancha ou não impacta muito porque se nós pegarmos um financiamento imobiliário de um crédito de 300 mil é três vezes mais o a parcela que vai pagar exatamente verdade top muito bom muito bom bom fiz umas anotações aqui já posso fazer pergunta pode mas por favor vamos lá é primeiro são várias modalidades né algumas modalidades veículos então quem tá assistindo a maico eu pago o meu carro financiado hoje eu ainda não sei investir como o maico ensina já tanto tempo que eu invisto cara tô ficando velho desde 99 visto mas nada as redes no youtube que não existe nem sabia que existia antigamente há quatro anos ainda não sei investir né porque são coisas complementares na verdade não vou nem falar que consórcio e investir na bolsa em títulos públicos renda fixa variável são coisas a uma coisa não anula outra de repente é muito complexo para quem tá começando não deixa de continuar assistindo o canal e aprendendo mais você quer uma coisa mais simples tá acostumado pagar aquele carro financiado então consórcio de veículo não vai pagar mais juros certo eu viajei um pouco ali no aeronave lanche jet ski é que é uma parte que eu achei interessante mas para mim também é mais para frente a imóvel a gente tem muita gente aqui no canal que investe em imóveis então você pode pagar uma carta de crédito o o miller de um exemplo uma parcela de mil reais aproximadamente uma carta de 300 mil então imóvel de 300 mil você vai pagar mil reais por mês né a poxa será que eu consigo pagar mil por mês consigo pode né ser essa talvez a sua escolha você vai analisar comprar depois a gente vai passar o telefone do miller para você é ou vou passar meu whatsapp aqui também que vocês já tem a para você ter mais informações aqui a gente tá dando um apanhado geral né ou não eu consigo poupar dois mil por mês então aí vai ver comigo vai conversar comigo vou direcionar para o roberto miller que é o especialista se vai fazer duas cartas ou se vai fazer uma carta maior né miller aí tem todas as estratégias aí né sim sim eu achei legal os tipos de dinheiro de lance então tem um lance embutido que teoricamente não precisa fazer nada o próprio sistema cria um lance né a própria carta de crédito se gera uma das maneiras de contemplação para que que é o lance só para gente entender o que que é o consórcio para quem tá perdido resumidamente você vai pagar um valor todo mês a administradora de consórcio pega o dinheiro daquela galera toda milhões de reais investe no mercado financeiro para você gera um juro ali também mas olhando para você o investidor você vai pagar o valor todo mês para ter acesso a um bem lá na frente exatamente esse valor que você paga todo mês o próprio sistema pode criar o lance embutido o lance fixo que é o embutido mais uma parte do teu dinheiro que tem guardado lá na poupança talvez ou lance livre que é o teu dinheiro que tem na poupança no tesouro direto numa carteira de investimentos né a mais ou menos isso e aí eu achei interessante uma novidade que ele trouxe o acelerador patrimonial é que você pode ter lembrando acho que três cartas de crédito foi um exemplo a previdência acelerador patrimonial então o que que é a gente quer crescer o nosso patrimônio eu faço lá minha declaração de imposto de renda eu tenho um patrimônio x lá sei lá 300 mil reais 500 mil reais digamos é meu patrimônio mas eu quero ano que vem ter um patrimônio de um milhão e meio por exemplo então o acelerador patrimonial é isso é acelerar aumentar o teu patrimônio previdência o que que é só tô explicando cada palavrinha para quem tá meio perdido tá milho previdência é nss previdência é aposentadoria só que o nss daí vai depender do governo a gente não sabe o que que vai acontecer no futuro sempre fala que o nss vai acabar acho que não vai acabar mas cada vez vai ser mais difícil cara vai ter que ter 70 anos daqui a pouco 90 para se aposentar e vai diminuindo então com o investimento no consórcio você cria a tua própria previdência é uma das maneiras de você ter uma outra fonte de renda para se aposentar né para ter uma previdência né aquilo que é previdente ter dinheiro lá na frente e para empresários também tem uma galera é um um público menor que nos assiste o escalonamento financeiro também que é uma outra modalidade nem um resumo geral melhor tá mais ou menos certo ou tá tudo errado cara completamente certo tem isso é isso aí esse é o caminho esse é o caminho nós já estamos há 30 anos no mercado e tem tem bastante tem pessoas conhecidas que investem junto a demicom em jovem vilho tem bastante empresários mas nós temos o Roberto Justus que inclusive é sócio da empresa hoje legal Roberto Justus todo mundo conhece né então quem não conhece coloca no Google tá ele investe mais de 300 milhões hoje em cartas de crédito tá e tem o Pablo Marçal também que muita gente já deve conhecer né também investe junto com André Marini que é o nosso mercado comercial né então assim é outro outro detalhe importante também né no consórcio é a gente é consórcio vezes o leilão é uma demicom única empresa que você consegue comprar um imóvel de leilão através da carta de crédito contemplado também e se interessar por isso a gente precisa sentar fazer uma reunião para explicar em mínimos detalhes porque tem alguns pontos ali que a gente precisa colocar né ó tem tem um vídeo aqui no canal quem quiser me pede manda nos comentários eu explicando um pouquinho sobre leilão de imóveis é um livro bem pouco visualizado mas cara é um mercado eu vou resumir uma coisa você pode comprar um carro simplificando tá pela metade do preço ou uma casa de 200 mil imóvel pode comprar por 100 mil tá eu tô simplificando tem mais elementos no leilão tá um imóvel de um milhão metade do preço que quer 500 mil e ainda pode usar você nem tem o dinheiro pode usar o consórcio para pagar essa parte é mais ou menos isso mesmo Miller isso já imaginou você comprar você comprar com 40 por cento de desconto teu imóvel e ainda não pagar juros para parcelar ele imagina quanto você pode ganhar aí aí que entra mais um detalhe né esse móvel que você comprou no leilão ou a gente comprou o imóvel através da carta dá para alugar esse imóvel como ele não tem juros o financiamento essa carta de crédito o aluguel paga a carta de crédito sobra dinheiro e tem muita gente fazendo muitos empresários estão nesse caminho já Roberto isso funciona 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 dentro da demicon nós temos várias pessoas que fazem isso inclusive nosso diretor é um deles ó o Roberto Miller pegou uma um ponto muito importante por primeiro porque que eu trouxe alguém para falar de consórcio aqui e quando você tá num nível de fazer dinheiro e é para esse nível que quem nos assiste eu quero levar seja você que é aluno você que acompanha o canal quando você tá no nível de fazer dinheiro você vai pegar essa sacada do que o Roberto Miller falou agora você vai começar eu vou usar o mesmo termo aqui a escalonar é leilão é consórcio é uma coisa compra outra você compra pela metade do preço dei alguns exemplos quando a gente tá começando a gente só sabe separar ganha em mil reais sabe separar e botar na poupança esse é o nível um vamos dizer assim aqui a gente tá indo para a gente tá dando um pulo para o nível 10 por isso que tem muita gente que não vai entrar para entender e que vai fazer os comentários mimimi a não funciona se não funcionasse eu não tava dando minha cara tapa aqui porque a gente não precisa disso não tem e a gente tem como comprovar que isso funciona tá alguém achar que não funciona a gente pode marcar uma reunião e comprovar com pessoas que já fazem isso e hoje em imóveis alugados através do consórcio e ainda sobra dinheiro para ele e acaba fazendo como ele já entrou nesse sistema ele acaba fazendo mais cartas porque ele quer comprar mais imóveis e no futuro dinheiro tá trabalhando para ele que é o nosso objetivo né exatamente isso o difícil é fazer o primeiro para entender tem muitas dúvidas eu sei que tá surgindo um monte de dúvida quero que você deixe aqui nos comentários as dúvidas eu gosto de ler todos os comentários de vocês e poxa tem que passar o telefone né Miller sim vamos como é que o pessoal entra em contato contigo pelo WhatsApp pelo WhatsApp consegue colocar na tela depois 4799630 9019 isso meu direto isso esse é direto com Roberto Miller fala com ele lá que você conheceu ele aqui através do Maicon Lima eu aqui que você fala ou através do método que ele vai dar uma atenção especial para você certeza ou manda WhatsApp para mim também que eu encaminho daí tá é o 988 98 70 75 vou deixar na tela também topzera cara top demais eu tô louco para fazer um se eu pudesse já comprava tudo já cara que a gente quer começar a fazer dinheiro mas é importante é começar com um é que eu sempre oriência pessoal é começa com um começa com o menor que tem para você entender que é tudo novo as pessoas ficam desconfiados será que é isso o mercado financeiro ele é tem muito muita gente que não fala a verdade então começa com valor pequeno e depois você vai ver o que eu tô passando aqui nós estamos passando para vocês é o que empresários que fazem literalmente milhões fazem só que é virar aquela chavinha o cara tá no nível um a gente tá pulando lá para o nível 10 exatamente exatamente basicamente consórcio é um bom negócio né e a gente está à disposição de todos quem tiver dúvidas pessoas pode perguntar no meu direto quem quiser fazer uma visita para a gente também a gente tá aqui à disposição trabalhamos mesmo depois do horário comercial tem pessoas que às vezes não pode estão durante o dia né em alguns comércios enfim a gente está à disposição de todos aqui melhor tem tem brasileiros aqui que nos assistem do Brasil até de fora do Brasil se o cara mora lá em Manaus por exemplo tem uma senhora que atendi ela ainda pouco é ele ele pode fazer uma pode falar com você pelo WhatsApp também né sim também qualquer lugar do Brasil se pode você pode comprar um imóvel pode a gente pode fazer vender o consórcio podemos vender consórcio para quem está fora do Brasil também ele tem que investir no Brasil né para investimento no Brasil e vai investimento no Brasil mas está nos Estados Unidos está na qualquer lugar do mundo aqui ele pode fazer uma carta tudo via online a gente manda todo o contrato mandou todas as dúvidas pode fazer uma uma chamada de vídeo gente conversa tira as dúvidas e ele pode fazer a compra mês a mês ele vai pagando e a gente faz a gestão da carta é todo mesmo mês eu 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 Roberto vou dar o fazer o lance embutido para os meus clientes a gente que faz o lance embutido se tiver algum cliente a Alberto esse mês eu quero dar um lance livre eu preciso eu quero dinheiro para poder fazer o investimento tá me faltando esse valor a gente dá um lance para pessoa a gente acompanha do início ao fim do início ao fim legal bacana então quem tem um público menor também a maioria são brasileiros que estão no Brasil né sim mas tem 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 uma galera que tá nos Estados Unidos trabalhando ralando para uma parte às vezes fica lá mas o brasileiro vai para fora para guardar uma grana e voltar muitas vezes então quem tá na Europa no Japão a gente tem aluno cara todos os países quase pelo menos uns 50 países a gente tem alunos então se você quer fazer a carta para investir no Brasil tá dentro também isso aí é isso aí é top demais então é isso mais alguma coisa ou conseguimos passar um panorama geral aqui né Miller conseguimos passar um panorama eles tiverem dúvida que eles podem nos chamar e a gente vai colocando as as dúvidas no ar beleza top eu quero que você se você comenta aqui nesse vídeo esse vídeo vai ser uma comunidade ali os comentários para a gente tratar falar mais sobre esse assunto se desenvolver a nossa mente entender abrir a nossa mente para novos caminhos um abraço Miller até mais um abraço tudo de bom isso o céu se passa valeu um abraço para você que tá assistindo aí tchau tchau tchau